A natação é um esporte considerado nobre. Esta modalidade foi incluída nos primeiros Jogos Olímpicos Modernos, em 1896, em Atena, na Grécia. Foi introduzida no Brasil em 1897. Como clubes, como Botafogo, Grautá, Icaraí e Flamengo, fundaram no Rio a União de Regatas Fluminense. Somente em 1935, as mulheres entraram oficialmente nas competições. Destacaram-se principalmente Maria Lenk e Piedade Coutinho. Além delas, o Brasil tem outros nomes fortes dentro da natação, que obtiveram títulos importantes, como Ricardo Prado, em 1984, que tornou-se recordista mundial dos 400 medley. Da década de 90, temos Gustavo Borges, Fernando Scherer, Rogério Romero, Adriano Pereira, Patrícia Morim, que também quebraram recordes. E atualmente, quem está em alta é Cesar Cielo, e apesar de bastante jovem, já compõe a lista dos melhores do mundo. Dia 8 de abril é o dia da natação, e nós vamos conhecer um pouquinho mais deste esporte que não é tão difundido. Não existe exercício melhor que a natação para movimentar todos os músculos e articulações do corpo. Algumas crianças nascem dentro d'água, no chamado parto humanizado. Os futuros atletas são inseridos cedo neste esporte, tão cedo que nem se lembram quando começaram. Ele está com vergonha. Eu estou pensando. Ana Beatriz tem 9 anos e começou com quase 3. Assim, quando eu era pequena, minha mãe colocou meu irmão, e daí ela quis me colocar, e daí eu adorei fazer natação e faço até hoje agora. Para ela, este não é só mais um esporte. Parece uma nadadora. Tipo, eu adoro nadar. E como que são os dias de competição? Ah, eu fico muito nervosa. Gustavo, de 8 anos, garante que em tempos de fast food, entre os demais produtos industrializados, o esporte é importante desde a infância. Quando eu comparo lá na minha escola, eu sou um dos mais saudáveis que tem na minha sala. Você quer dizer assim que na sua escola, convivendo com outras crianças, hoje a obesidade está bem visível aí, está todo mundo sedentário e você está praticando esse esporte faz tempo? Uhum. E o que você sente quando é dia de fazer natação? São todos os dias que você vem? Não, são de segunda e quarta às 9 da manhã. E tem algum nadador assim que você olha como referência? Você olha e fala assim, eu gosto desse cara. Eu sou de Cielo e o Gustavo Borges. Gabriel, de apenas 7 anos, já participa de competições e a sensação é sempre a mesma. É... dá um friozinho na barriga. E ele pratica dois tipos de nado. Crau ou costas. Mas se você não entende nada de natação, vamos explicar. Este aqui é o nado crau. Este é o nado peito, semelhante ao borboleta, só que neste os braços ficam fora d'água. E por último, o nado costas. Arapunguense Diva Fugante pratica natação há anos. Já bateu recordes e por ser um esporte pouco divulgado, isso implica em pouco patrocínio e apoio. E mesmo assim, ela continua participando de campeonatos e sempre traz medalhas importantes. Para mim, a natação tem uma importância fundamental na vida de todas as pessoas. Porque desde você estar praticando um desporto que você pode estar fazendo pela sua vida toda, você tem grandes benefícios de saúde. Diva, e me fale, dessas medalhas aqui que a gente tem, dos vários campeonatos que você participou, qual é que mais tem um significado forte? Eu sei que cada uma, deixa eu virar aqui, cada uma tem uma história, mas qual que tem um peso maior? Então, é verdade. Cada medalha tem uma história. Não só uma história de treino, história de viagem, de lugares que eu conheci, de pessoas, de amigos que eu reencontro em cada campeonato. Mas tem, por exemplo, essa daqui que me deu o recorde sul-americano. E graças a Deus, foi em 2006 e ainda ninguém quebrou meu recorde ainda. Onde foi? Que foi na Califórnia, nos Estados Unidos. Foi até interessante, porque na largada da prova, que eu fui baixar meu óculos, ele quebrou na hora, então você já está nevando. A pessoa aderra, então. Acho que por isso que eu bati o recorde. Aí eu tive que amarrar, assim, ele rapidinho. E nadei, falei, nossa, fui rápido, assim, para o bloco. E depois, quando eu vi o resultado, me deu essa medalha aí, e ainda com o recorde sul-americano. Ela comenta que os tempos são outros e o foco também. Há alguns anos atrás, as crianças que procuravam natação, que os pais traziam para a natação, eles vinham para procurar um esporte, para praticar um desporto. Hoje isso mudou. A maioria das crianças que vêm para a natação, vêm por questões de saúde. Ou porque está com excesso de peso, ou porque tem algum problema respiratório, ou de coordenação. Mas normalmente é por questão ligada à saúde. Só que aí a gente aqui tenta fazer um trabalho um pouco diferenciado e puxar isso para a natação esportiva mesmo. Este é o esporte recomendado para todas as idades, desde criança aos idosos. Mas a natação é um auxiliar na sua vida. Ele mexe com tudo, até com o cabelo mesmo. E ainda há outros benefícios da natação. Melhora a coordenação dos movimentos e aumenta a resistência cardiorrespiratória, contribui no desenvolvimento psicológico e social, combate o estresse e auxilia no tratamento de bronquite e asma. Mas para aqueles que gostariam de ter a natação além de um hobby... Eu trabalho, eu respiro natação, eu treino. E aqui, eu não sou simplesmente uma professora de natação, né? Ontem mesmo, ontem de manhã, na aula às seis e meia, um aluno meu falou assim, nossa, Diva, você fala da natação, assim, você tem uma paixão. Eu falei, eu sou apaixonada pela natação. E eu não só trabalho com a natação, eu gosto, eu quero que as pessoas tenham na vida delas aquilo que eu tenho na minha vida com a natação, entendeu? Eu ganhei muitos amigos, ganhei lesões também, mas muitos lugares que eu tive oportunidade de conhecer nadando, enfim, muita coisa, a natação me deu muita coisa mesmo. Em poucas palavras, isso se resume em... É minha vida, é minha vida. É minha vida, é minha vida, é minha vida. É minha vida, é minha vida, é minha vida. É minha vida, 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 é minha vida. Legenda Adriana Zanotto